Um dos impactos da redução da taxa de juros pode ser com que empresas que estão muito alavancadas, pelo fato de pagarem menos juros daqui para frente, possam aumentar o seu resultado. E aí quando a gente traz um desconto a valor presente da geração de fluxo de caixa nos próximos anos, essa companhia vale mais e o preço das ações sobe. Então acho que esse tipo de conexão que o investidor pode começar a fazer, pode ir no final, você pode trazer mais dinheiro para o bolso dele como investidor. Perfeitamente. Ou seja, os fundamentos de economia e finanças são decisivos para o indivíduo, para a vida familiar, para o desempenho dele dentro da empresa, ele saber o que está acontecendo, o que vem para frente, para ele poder se adaptar e para os países, e para os países. Você ficar com juros altos, décadas, como a gente ficou no passado, porque o governo não conseguia parar de gastar, devia ter 5 mil empresas de capital aberto, você tinha só 400, 300, 400.